Bom dia aí corredores, meu segundo dia aqui em Mucuge, hoje como diz lá na Paraíba eu vou fazer um arrudeio aqui no Cruzeirão, no início do ano eu subi aqui e vi uma trilha em Mucuge, aí dessa vez eu vou tentar pegar ela que ela parece ser bem legal, vamos ver se vai dar certo Tô com três quilômetros, consegui achar a estradinha aqui, ela é de areia fofa, como se estivesse correndo na praia Para a direita é Mucuge, eu imagino que tenha um vale ali na frente para me sair nas cachoeiras Saí daquela estradinha e entrei na trilha agora Cercado de montanhas de todos os lados Tô vendo marcas de pneu de bicicleta aqui E deve ser um passeio bem bacana para fazer de bike, até agora não teve nenhuma dificuldade que você precisaria carregar a bicicleta, tem areia fofa mas dá para passar de boa O amor é um ato revolucionário Quem vive a mãe dando amor e sendo amado Colhendo o que lhe é oferecido E a si mesmo se coloca ofertado Se este está bem Veste o manto sagrado E ao que ama o infinito faz vestido De Deus os deuses sim é o mais querido Mesmo no escuro Seu sentir é iluminado O amor é um ato revolucionário Por estados e religiões temido Quem pelo amor é um ato revolucionário Com uma hora Sete quilômetros e meio cheguei no Rio E a trilha foi aquilo mesmo que eu tinha imaginado Ela faz uma volta externa A volta do cruzeirão Como se fosse dois anéis E quando você sobe lá em cima no cruzeirão No lado oposto de Mucuge Você enxerga essa trilha aqui Bem plana Bem fácil de correr Não tem bifurcação Bike vem aqui numa boa Inclusive eu acho que o Que é o caminho Aliás eu acho que é o trecho ideal Para você fazer de bicicleta Aqui pertinho Uma coisa fácil É você vir de bicicleta E correndo também vale muito a pena Corro o tempo todo Vendo montanhas Aqui um muro de pedra Que é bem comum aqui Não sei se isso era uma canaleta também Cidade de Atai na frente Tocou quase nove quilômetros Saí aqui na estrada Onde está aquele cavalo ali Deu nove quilômetros É o que eu estou achando Esse negócio bem fácil Aí eu decidi que eu vou Subir o cruzeirão Do lado inverso Da outra vez eu subi Pelo cemitério bizantino E desci por aqui Aí já que eu estou aqui próximo Eu vou subir Essa trilha Subir a montanha E vou descer lá Pelo cemitério bizantino Agora muda totalmente figura Está subindo nas pedras mesmo Já não tem mais como correr Vou fazer um trekking aqui Subindo as pedras Solta forte pra caralho Essa subida aqui é punk Isso aqui é porque Isso aqui é porque a gente gosta de sofrer mesmo Perumbeira Subir que ainda falta um mercado Pertencido Mas se governa Só ele é confessado Por lama Ao andar Cria sua estrada Em seu volcão As planícies prazerosas E no clube Das montanhas alterosas Torca em gozo A rosa viva Terminei de subir A recompensa vem Olha A vista Da outra vez que eu subi aqui Estava tudo nublado Dessa vez está Super A trilha que eu passei lá embaixo Correndo Então eu vim de lá Passei nesse vale aqui todo Contornei Até chegar na estrada Subi E agora estou aqui Do lado de cá é Mucuge Velocidade Eu estou indo Em direção Ao Cruzeirão Daqui dá pra ver A trilha melhor Olha Que doido Raio de bicicleta Aqui é bem Tranquilo Aqui em cima também Tem uma parte corrível Eu Tive de guardar A GoPro Aqui Porque O cartão Encheu Muitas caminhadas E corridas Nessas férias Aí eu vou Terminar de filmar Com o celular Mesmo Com 12 quilômetros Cheguei aqui No Cruzeiro Um super mirante De Mucuge Daqui de cima A igrejinha Ali no centro É a saída Pra Andaraí Pegando a estrada Aqui Contornando Você vai pra Ibicuara Ou pela estrada De terra Você vai pra Guiné Aqui é possível Ter uma vista Do cemitério Bizantino Tanto a subida Quanto a descida Aqui pro Cruzeirão É difícil Porque É com essas pedras Assim E Eu tenho que tomar cuidado Pra não torcer O tornozelo O que é o espírito Mais girado O corpo e a alma Como o outro Todo e tudo Quem é Fala o mundo Mesmo Mundo Seu câncer É a pulsação Do universo Envança Nas inquietações Da guerra insana A paz alcança Que traz a lança Do amor E seu espírito Não será jamais Pelo mal tocado Pelo eu profundo Cheguei aqui 15 quilômetros 2 horas 2 horas e 40 minutos Bem legal Aqui o passeio E vale muito a pena Pra quem For andar de bike Por fora Quem for correr Por dentro Ou por dentro E por fora Valeu pessoal Um abraço E valeu Atenção Amém.